Verzani, Sandrine, vagas para auxiliar de limpeza, porteiro e vigilante. Confira as oportunidades em aberto. Empresa oferece vagas de emprego em vários estados do país. Só um minuto aí galera que deu um probleminha aqui. Pronto. Empresa oferece vagas de emprego em vários estados do país. Confira os detalhes e saiba como realizar a sua inscrição. Vagas de emprego. As oportunidades estão disponíveis em diferentes localidades a saber. Belo Horizonte, Minas Gerais. Betim, Minas Gerais. Cidade Morena, no Mato Grosso. Curitiba, Paraná. Goiânia, Goiás. Londrina, Paraná. Nova Lima, Minas Gerais. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ribeirão Pires, São Paulo. Rio de Janeiro, Capital. E São Paulo, Capital. Confira os cargos disponíveis atualmente. Agente de Higienização, Ajudante Geral, Analista Comercial, Analista de Controladoria Pleno, Analista de Custos, Analista de Risco, Atendente, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Almoxarife, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção, Bombeiro, Controlador de Custos, Auxiliar 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 de Custos, Aux monitor de sistema eletrônico, orientador social, pedreiro hospitalar, pintor, porteiro, recepcionista bilingüe, supervisor de manutenção, supervisor operacional, técnico de manutenção, técnico de segurança do trabalho e vigilante. Como realizar a inscrição? Então, candidatos que tenham interesse devem acessar o link da qual deixarei na descrição do vídeo. Link este do portal de vagas do grupo Verzani Sandrine. Através do portal, podem ter informações sobre as responsabilidades e atribuições para cada cargo. Envie o seu cadastro e boa sorte! Então, o grupo Verzani Sandrine está com vagas para auxiliar de limpeza, porteiro, vigilantes e outros. Matéria completa e todas as informações estarão especificadas e detalhadas abaixo na descrição do vídeo. Beleza? Peço a todos que se inscrevam no canal clicando neste card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento. Uma boa sorte a todos! Até a próxima! Adssumos!